Música Quem veio nessa noite aqui disposta a adorar o Deus? Você veio disposta? Tá com vontade de adorar? Música Há uma vontade em mim de adorar o Senhor Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome Enquanto isso acontece não quero mais parar Mas antes não voltam eu vou no que apelar Ah, que vontade de adorar Ah, alta vontade em mim de adorar Ah, este ano do Senhor eu sempre vou te amar Ah, alta vontade em mim de adorar Ah, alta vontade em mim de adorar Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar Quando eu recebo vitória, eu preciso adorar também E quando isso acontece, eu não quero ter uma paz Se você me derrota o meu corpo, eu quero pular Ah, e vou pular de seu olhar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, eu sempre vou te amar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, eu sempre vou te amar Tem alguns acontecimentos recentes na minha vida Ele faz isso, ele frustra os planos de Satanás Então, nessa noite, você está aqui para frustrar os planos de Satanás Você concorda comigo? Olha pra quem está do seu lado e fala assim Está grudada no chão? Sua mão está grudada no quadril? Começa a soltar, vai Soca aí, meu filho, soca tudo Ó, esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar, quero adorar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, eu sempre vou te amar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor Vamos ver quem está mais animado, se é o pessoal daqui ou da galeria? Vamos lá? Só aqui embaixo, vai só Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Vai em cima! Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Desculpa, tá bom? Todo mundo! Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar Mais forte pra terminar Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Ah, há uma vontade em mim de 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 adorar Receba a nossa alegria Com o aberto e o nosso adeus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia